Se não tiver os três pacotes, tem que render para dizer onde está o pacote, pegar o pacote e liberar o cara. Caralho. Tá bom. Eu não sei onde está o nosso pacote. Não, já foi? Já foi, já pegado. Que bom, assim, eu não tenho trabalho. Beleza. 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 Ó, tá lá no meio agora, eu acho que sim, é de onde tá vindo tira do meio. Deve tá atrás desse armário ali, é tacinho, viu? Deve tá atrás desse armário ali, tá lá no meio, tá lá no meio, tá lá no meio, tá lá no meio, tá lá no meio. Pegou, pegou um. O outro lá, será que tá ainda? Não, tem lá ainda. Tem um. Tá, ó, o tira tá vindo forte. Tá lá bem no... Putz, ele tá longe lá. Vou tentar... Caralho, não dá pra eu sair aqui, ele tá mirando bem aqui. Putz, tem que tá. Caralho. O outro lá, tá lá. Ah, tá. Se inscreva no canal. Avança, avança aqui. Só tem dois lá no corredor, só tem dois lá no corredor lá no fundo. Ó, tem um lá na esquerda, um lá na esquerda. Work. Ó, tem um lá na esquerda. Ó, tem um lá na esquerda. Ah, que bosta. Achei que tu tava dando uma volta em mim. Um lá na esquerda. 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 Eu não consigo ver esse cara aqui que está falando, eu só vejo o da porta, eu só vejo o da porta. Ah, ele pegou? Ele pegou lá, achou? Ah, pegou, beleza. Vou levar lá. Então volta lá. Agora é só render um deles. Dá para vocês ficarem um pouco trocando tiro com eles, eu vou tentar encurtar ele e pegar. Ele está na salinha preta? Ele estava ali, aí eu não sei se ele roçou, não sei se ele saiu ou também ali. Tá, fica cuidando da salinha preta aqui que eu vou tentar ir pelo corredor, tá? Tchau. 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 Cuidado que eles vão vir ao de cima, ou eles vão vir por aqui, é que eles podem tentar ganhar aqui em cima, tem um nosso ali em cima eu acho, dá uma olhada ali, o de todo preto supriando, cuida, cuida, tu tá vivo ou tá morto, o cara fica parado ali. Cuidado, cuida, tu tá morto, tu tá morto, tu tá morto, tu tá morto, tu tá morto. Cuidado, cuida, tu tá morto, 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 tu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL